MÚSICA Olha o Wellington entre as pernas do Alain, tocou curto com o Freire Paulo Henrique Ganso, dá um toque ali por cima, John Arias, tá valendo Quase, quase entregando, veio o chute de fora O que o Enseide vai fazer agora é rodar a bola para o lado O Sergura ali, ostranho, tá valendo, tá valendo O Sergura ali, mostrando a sua mensagem, o atacante do Fluminense Olha o Fluminense de novo, tem a chance no terceiro Pressionado, escapa bem, vai tentar o passe por dentro O Wellington bateu a carteira dele e vem Fluminense Ainda Thiago Neves com ela, tem na direita, o Ricardinho, ele tentou levar sozinho Tocou pro Wellington aqui de lado, 14 minutos e 58 deste primeiro tempo, tá 0 a 0 O Santos, você vai dar um toque no final, o Wellington tem um bom campeão O Wellington, vai para o jogador do Nonato que desce Segue o jogo, segunda metragem, Vargas acaba errando Belo corte do Luiz Henrique, o toque para trás para o Wellington, dominou, mandou para a área o Wellington Olha o Wellington, vai fazer a inversão da jogada pro... Ele tem a jogada pelo meio, o Wellington, volante revelado pelo São Paulo, jogou no Internacional também Vai começar jogando de novo o jogo, o flu no lançamento do Wellington Descola o bom passo ali pro Samuel Xavier Na hora de fazer a devolução, acabou não chegando Saiu o Wellington O Wellington Na hora de tocar, a bola ficou com o Wellington Mandou a bola pro Cano Da Copa do Brasil Vitor Andrade partiu do Brasil, invadiu a grande área, tentou passar pelo Wellington O nosso comentarista Léo Fontes Estou contigo nessa Depois de rever O Fernando Diniz foi muito diferente, saiu mais uma vez do convencional Está representando e muito bem Tem mais uma edição do Campeonato Brasileiro Dá pra cravar né Rafa Gastando tempo ali pelo lado direito, sem muita produtividade Quando chegamos aos 21 minutos O Wellington Vai pro drible, driblou primeiro, da vaca no seguro, está aí o Wellington Rolou um bolão, o Nonato pintou, o tricolou, girou, bateu Camisa número 31, jovem, camisa número 31, tem 19 anos Ocupa a última posição do Campeonato Cariaca com apenas um ponto ganho Mandou seguir Desce Palacios Escavando a marcação Vem flu Lançamento Vai chegar, vai chegar E por dentro o Wellington Era pro Nenê, mas o Wellington chegou, tomou a frente dele e lançou na ponta Vem 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 Obrigado.